Música Gente linda, hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita maravilhosa lá de Minas Gerais Ô meu povo de Minas Gerais, gente boa pra caramba Aqui eu deixo o meu beijo, ó, ao povo de Minas Gerais Gente, quando eu vou pescar no Rio Grande, lá na divisa, eu sempre dou uma esticadinha lá pra Minas Gerais Viu, gente? E o Clube Náutico, da onde eu frequento, é lá em Minas Gerais, terrinha boa Então essa receitinha, gente, vai para os mineiros e todo mundo, o mundo inteiro Que é o pão de queijo de forma, gente, muito gostoso Antes da gente ir para a nossa receitinha, não se esqueça de deixar a sua inscrição Que é muito importante para o nosso canal Ativar o sininho, isso mesmo, para vocês receberem notificações de tudo que eu faço aqui no meu canal, né? Inclusive essas receitinhas caseiras maravilhosas E se você estiver gostando do meu canal, deixa o seu joinha Gente, estamos com quase 600 mil, hein? Ó, rumo a um milhão Eu concordo com vocês para divulgar os meus vídeos, o meu canal Que vai ter muitas surpresas boas por aqui, hein? Fiquem no aguarde Fiquem no aguarde, né? Agora, bora lá essa receitinha maravilhosa Beijos da Mara Bora lá essa receitinha desse pão de queijo na forma Que é uma delícia O que nós vamos precisar? Hum, nós vamos precisar de uma xícara de chá de leite Gente, essa xícara de chá que eu estou usando é de 200 ml 100 gramas de queijo ralado Meia xícara de chá de óleo Três ovos Meia colher rasa de sal Uma colher de sopa de pó royal Que é o fermento para bolo Uma xícara de chá de farinha de trigo Duas xícaras de polvilho azedo Eu vou falar por que que eu gosto de usar o polvilho azedo É que o pão de queijo fica mais saboroso Aí você vai falar assim Mara, não encontrei o polvilho azedo Pode usar o polvilho doce Tá bom? O azedo ele é mais assim granuladinho Dá para se ver? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos bater no liquidificador Eu vou mostrar para vocês Bom, minha gente Aqui no copo do liquidificador Nós vamos colocar Os ovos O óleo Vamos colocar O leite O sal Olha, sal O fermento Nós vamos colocar depois O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos bater tudo isso daqui primeiro Então vamos bater tudo isso Vou pegar a tampinha aqui Agora, gente Eu vou colocar O polvilho E vamos colocar A farinha Vamos dar mais uma batida Batemos tudo, gente Agora nós vamos colocar O queijo Ralado E o fermento Olha só Vamos ajudar Com uma colher Assim, dá uma misturada Só que a gente vai dar Uma batida de leve Viu, gente Gente, como eu coloquei Polvilho Azedo Necessita um pouco mais De Leite No caso O polvilho doce Não há necessidade Então eu vou colocar Mais Um pouco De Leite Vou acrescentar Mais uma xícara De leite Pronto Agora sim Depende muito Da qualidade Do polvilho Tem uns que pedem Mais leite E outros não Então bora lá Dar uma batida Prontinho Minha gente Batemos tudo Aqui está A forma Untada Com Margarina E farinha Agora nós vamos pegar A massa Que batemos E vamos colocar Aqui Vamos dar Mais uma misturadinha Aqui Aí Porque quando a gente Coloca o queijo Gente Não pode bater Muito Viu Agora o que a gente Vai fazer Jogar Essa massa Aqui Vamos dar Uma raspadinha Aqui Olha gente Quando eu comecei A fazer O bolo Eu coloquei Meu forno Para pré-aquecer A 200 graus Prontinho Agora O que que eu vou fazer O forno Já está Pré-aquecido Eu vou levar Agora ao forno Mais ou menos Por uns 30 minutos Até que fique Dourado Por cima Gente A hora que estiver Douradinho É porque já está No ponto Mas o tempo Vai levar Mais ou menos Uns 30 minutos Ok Quando estiver Prontinho Eu volto Aqui está O nosso pão De queijo Olha só Que lindo Dá uma olhada Muito cheiroso Muito gostoso Agora O que que eu vou fazer Eu vou deixar Ele esfriar um pouquinho Gente Para tirar da forma Ficou lindo Olha só Que cor mais linda Aí eu fiz O meu cafezinho Aqui Aqui o cafezinho Esperando Agora eu vou Desenformar Para a gente provar Então até já Bom minha gente Olha como que ficou Esse pão de queijo De forma Né Na forma Vamos cortar Agora Está quente Viu Está pegando Fogo Bom minha gente A Giovana Está filmando Aqui né Está aguardando Vamos cortar Aqui um pedação Gostoso Aqui Desse pão de queijo Olha o barulhinho Gente Então vamos tirar Aqui ó O cafezinho Está ali esperando Então gente Agora eu vou provar Essa delícia Né Muito gostoso Fofinho Olha como ficou Por dentro Gente Dá uma olhada Nisso Então bora lá Tomar Eu vou preparar O meu cafezinho Agora para a gente Provar Chegou a hora De provar Né Esse pão de queijo Delicioso Gente Olha aqui ó Deixa eu mostrar Para vocês Ó Vou abrir aqui ó Dá uma olhada Só Olha que coisa Deliciosa Eu preparei aqui Gente Um cafezinho Maravilhoso Então bora lá Comigo Hum Meu Deus Que coisa boa É muito bom O neguinho Está aqui ó Deixa eu dar um pedaço Para ele Olha o neguinho Lola Gente É muito bom Olha aqui ó Deixa eu abrir Aqui para vocês Que eu gosto de fazer Esse daqui ó Gente Olha isso daqui Meu Deus Olha aqui Parece um pão mesmo Né É igualzinho Um pão Fofinho Gostoso Ó Estou rasgando aqui Então ó Hum Minha nossa hein Que trem bom Que é esse Hum Meu Deus É bom Demais Façam aí Gente Espero que vocês Tenham gostado Dessa receitinha Foi feito com muito Amor e carinho Para vocês Aguardem Que vem novidades Por aí Aqui no canal Maracapre Culinária E Dicas Até a próxima E beijos Da Maracapre Se Deus é por nós Quem será Contra nós Até a próxima E que vem no vidal Que vem no voy Tchau E E E E E E E Tchau.